Nós estamos hoje apresentando um projeto de lei para a Câmara de Vereadores reconhecendo que não temos capacidade de fazer o pagamento do 13º salário no mês de novembro. Esse 13º salário será pago nos meses de maio, junho e julho, com uma correção monetária de 1,69% de juros ao mês. Quem quiser aguardar vai receber esse valor integral capitalizado nesses meses. Mas nós negociamos com a Caixa Econômica Federal e com outras instituições, mas a Caixa onde temos a nossa folha, de que os servidores poderão procurar a Caixa fazer um empréstimo consignado no mesmo montante do que seria depositado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O montante será o mesmo. Qual é a vantagem? Eles não terão que pagar juros. Isto quem vai pagar os juros será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E eles pagarão esta conta devolvendo os recursos para a Caixa Econômica Federal nos meses em que a Prefeitura depositar maio, junho e julho, devidamente integralizado, ressarcindo plenamente a instituição sem qualquer ônus. Ou seja, os servidores não serão prejudicados. A tramitação deste projeto na Casa pode ser acelerada desde que haja um consenso ou pelo menos uma maioria dos vereadores entendendo que assim possa acontecer. Os projetos quando chegam na Câmara eles precisam de um parecer da Procuradoria, precisam tramitar duas sessões preliminares de discussão de pauta e depois tramitar nas comissões. Então, havendo um consenso ou uma construção de uma maioria, temos todas e totais condições de em uma semana termos aprovação deste projeto, se assim a Casa entender para a sua maioria. A Câmara e a Câmara. A Câmara e a Câmara. A Câmara.